Música Existe vida fora do trabalho durante a pandemia? Foi assim que a doutora Márcia me respondeu quando eu conversei com ela e disse que queria contar um pouquinho da vida dela durante esse ano de pandemia, uma mistura de angústia e solidão, mas claro, de esperança Profissional da saúde desde 1991 e trabalhando no hospital universitário desde 2013 a Márcia viu a vida dela mudar, como claro, a da maioria das pessoas Desde que a pandemia começou, as pessoas começaram a ficar em casa e isso para nós que trabalhamos no hospital não aconteceu Então nós não temos a experiência de ficar em home office Nós continuamos trabalhando como se a vida seguisse A rotina de trabalho foi modificada, mas dentro do hospital Nós continuamos saindo de casa e vindo para o hospital Por outro lado, a vida social foi incorporada à nossa rotina como por toda a população Ao mesmo tempo em que a gente se expunha mais durante o trabalho A gente também tinha a questão do isolamento social Desde que os filhos saíram de casa e com a pandemia A Márcia vive a rotina casa-trabalho O que, claro, afetou a relação com a vida social e a aproximou da solidão Enquanto mulher, foi pesado no sentido de ter que continuar fazendo tudo O que uma mulher faz na vida social e ao mesmo tempo ter todas as atividades profissionais Todas as relações se modificaram ao longo desse ano Com o distanciamento, então aquela questão de uma filha mora fora Aí chega, a gente vai buscar na rodoviária ou no aeroporto E aí você corre para abraçar Você não corre mais para abraçar Às vezes senta para assistir um filme na cama, não deita na cama Então essa rotina do dia a dia foi alterada A questão da solidão se exacerba nesse tipo de situação No momento em que você não pode ter contatos sociais mais próximos A questão da família, por exemplo, os irmãos que são mais velhos Ou que têm comorbidades que você não pode encontrar Então tem irmã minha que faz um ano que a gente não se encontra Então isso traz toda uma consequência pessoal De isolamento, de solidão E mesmo nós como profissionais de saúde Nós sentimos as mesmas coisas Com um agravamento que principalmente no início As pessoas nos olhavam como se nós fossemos transmitir doença Então isso veio exacerbar ainda mais o isolamento Mas a Márcia sabe que esse é só mais um momento E que tudo isso vai passar Apesar de todas as dificuldades que esse momento crítico Que nós estamos vivendo hoje Que eu considero pior que há um ano atrás Pior por quê? Porque todos estamos cansados No começo havia um temor muito grande do que seria Porque era um desconhecido E hoje é um conhecido nosso O vírus se tornou o nosso conhecido Muitas vezes mais próximo do que nós gostaríamos Porém, isso não trouxe uma conscientização social Como deveria ter acontecido Ao mesmo tempo que eu tenho a esperança De que as pessoas abram os olhos E tenham atitudes mais conscientes Eu fico muito triste em assistir Que um ano ensinou muito pouco Para a sociedade brasileira Dá para você pensar na sua vida pós-pandemia? Você fica pensando nela? Ah, eu acho que todo dia a gente pensa Como vai ser quando acabar tudo isso, né? O que você pensa? Eu quero visitar minha filha que mora na Suécia Que com isso tudo faz mais de um ano Que eu não a vejo pessoalmente Então, a minha expectativa é que eu possa fazer essa viagem E dar aquele abraço E dar aquele abraço esperado Que não aconteceu em 2020 Que não aconteceu em 2020 Obrigado.